E aí família, tudo verde? Bom gente, eu sempre peço pra vocês ficarem até o final, mas hoje eu peço ainda mais. Eu estou muito curiosa pra saber a sua opinião sobre tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. Pra você ter OneFootball basta você ter um celular ou um computador aí com internet pra você se conectar e não perder nada sobre seu clube do coração. O OneFootball também está transmitindo a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar e aproveitar aí tudo que o OneFootball pode oferecer pra você. Belezinha? Bom gente, então já que você chegou até aqui como rotina, deixa o like, é de graça, você não paga nada. Se inscreve no canal, também é gratuito e ativa o sino de notificação que é mais gratuito ainda, assim você não perde nada aqui do canal, nenhuma informação, nenhuma análise, nada de novo aqui do canal. Belezinha? Já vou falar do assunto principal que é o que eu quero chamar a atenção pra esse vídeo, mas antes eu quero atualizar vocês sobre a última aí entre Federação, Paulistão, o que que tá acontecendo? Parece que a Federação, né, os clubes orientaram a Federação a ir à justiça para que os jogos do Campeonato Paulista não pare, continue. Então ainda tá uma novela, ainda tá um bota-casaco e tira-casaco, como eu falei no vídeo de ontem, e ainda iremos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que vai ficar parado mesmo por 15 dias. Uma novidade é que dentro de... depois de tantos meses o Palmeiras vai ter uma semana aí treinando, né, gente? De descanso, algo que não acontecia. Então, assim, pro Palmeiras acaba sendo bom esse descanso também, né? Era essa a atualização sobre a Federação aí, a gente vai falando sobre isso ainda no decorrer dos vídeos, mas vamos aqui pro assunto principal. Vocês também estão cansados, vocês também estão agoniados, vocês também querem respostas, e eu também. Meu trabalho aqui é informar vocês, eu não estou aqui brincando, nem me divertindo, lógico que falar do Palmeiras pra mim é muito prazeroso, mas assim, eu tenho um compromisso com vocês que é atualizar. Eu fui viajar e mesmo assim, lá onde eu estava, eu estava postando vídeo pro canal, porque a informação pra vocês aqui é... o que me deixa feliz é saber que vocês estão informados e que vocês gostam de buscar informações aqui no canal. Ontem, eu vou falar de três jogadores aí nos últimos dias que o Palmeiras tá negociando e o que tá acontecendo e por que ninguém aguenta mais e por que chega, né? O Palmeiras tava negociando com o André Horta, com o Borré, com aquele Danilo Santos do Nice, e assim, gente, toda informação que a gente tem, a Palmeiras tá interessada em fulano, a gente traz aqui pro canal. Fora outros que eu acabei não trazendo aqui pro canal porque eu não tinha a informação. Normalmente eu trago quando eu realmente tenho, gente. Eu tenho uma pessoa que me... sabe, que é bem sincera comigo, que além de me passar informações do Palmeiras, é meu amigo, e lógico que ele também busca informação com outra pessoa. Então, assim, são informações desencontradas, porque ele me passa uma informação, então, talvez o Fabinho tenha outra informação do Aqui é Parmeiro, o Júlio tem outra. Cada um tem ali o seu ciclo de amigos, em quem confia e acaba trazendo a informação que tem pro canal, né? E vocês estão aqui pra nos escutarem e pra deixar a opinião de vocês também. Inclusive esse amigo meu que me passa informações, quando tava aquela novela de São Paoli, Fechar com Palmeiras, eu fui uma das poucas mídias que não cravei, porque eu sabia. Ele falou pra mim, Cássia, não fala pros seus inscritos que o São Paoli vai fechar com o Palmeiras, porque não vai. Essa novela vai acabar com o São Paoli e não será o técnico do Palmeiras. Eu falei, beleza. Fiquei na minha, não postei nada, só postei realmente quando saiu oficial aí pelo Palmeiras, que tinha encerrado as negociações, enfim. Então eu não cravei, eu confio muito nessa pessoa que me traz as informações. Só que ontem eu trouxe uma informação, inclusive sobre o André Horta, e não apenas eu, várias mídias falaram, eu liguei em alguns canais de esportes também, estavam falando sobre o interesse do Palmeiras nesse jogador, né? Que o Abel tava conversando com ele também, que o Abel tinha um interesse nele. E eu trouxe ontem pro canal, né, falando tudo sobre isso. E eu vi vários jornalistas falando que o Palmeiras realmente tinha um interesse nesse jogador, e depois, mais tarde, depois que o Abel deu a entrevista, já falando que não, que o Abel nem tava atrás. a mesma pessoa falando duas vezes, duas informações desencontradas, entendeu? Então a gente fica com cara de tacho também, porque a gente não sabe o que fala pra vocês. A gente não sabe em quem acreditar também. Eu fico no mesmo barco que vocês. Eu tento atualizar, mas eu também fico aqui, né? Porque a pessoa diz uma coisa que a pouco já não é mais. Até porque o Abel deu a entrevista e falou que não é porque ele conhecia o cara, que ele queria contratar com o Palmeiras. Mas, gente, vamos ser sinceros, não tem nenhuma criança aqui. Vocês conhecem o mercado da bola, vocês sabem como funciona uma negociação. Se o Palmeiras estivesse mesmo com interesse no André Horta, se o Abel estivesse mesmo conversando com ele, você acha que o Abel viria em público e falaria não, eu estou interessado nesse jogador. Primeiro que supervalorizaria o jogador, poderia melar a negociação. Então, assim, a sinceridade do Abel, que o Abel é um treinador muito sincero, vai até certo ponto, né, gente? Não sejam, não sejamos imbecis aqui. Então, não adianta vir me xingar e falar é, mas o Abel falou que não está negociando com ele. O Abel não falaria mesmo que tivesse. Aí vocês iam me perguntar, é o Anderson Barros que não consegue fazer a contratação, Cássia? Ele que é muito lento, ou realmente o Palmeiras não está negociando com ninguém? O ano passado, quando tivemos duas contratações aí, do Imperiúrio e do Kusevich, ninguém noticiou. O Palmeiras por debaixo dos panos foi lá e fez a contratação, né? Vocês sabem porque vocês não vivem nenhuma mídia, nem mesmo na televisão, ninguém falando sobre isso. Agora, se é a diretoria do Palmeiras que não consegue avançar nas negociações, aí eu também não sei. É incompetência? Não sei. Eu não estou desesperada por contratações. Eu vejo a torcida aqui cobrando, nossa, mas o Palmeiras não vai contratar logo? Gente, muita calma. Eu acho que hoje nós estamos bem amparados, principalmente com os meninos da base, não é um desespero do Palmeiras contratar, igual era outros anos, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, nós tivemos que olhar com carinho para alguns setores, eu já falei isso várias vezes, mas não é um desespero. Ó, ó como a torcida do Palmeiras é chata, vamos falar agora do Borré. É um jogador que o Palmeiras, todo mundo sabe, que já virou novela, já faz mais de mês que todo mundo vem falando desse jogador aí. O Palmeiras está negociando, manda a representante para lá, volta que não conseguiu negociar, depois manda de novo, volta que não conseguiu negociar. Aí a torcida do Palmeiras estava assistindo o River e Boca para tirar parâmetro, fazendo análise de um jogo. Ah, porque o cara não jogou nada, não serve os 80, sei lá quantos milhões aí por esse jogador. É, não vale a pena essa investida. Vocês tiraram análise de um jogo. Então, assim, é melhor que o Palmeiras não contrate mesmo, porque se o jogador for chegar já nessa pressão toda, como foi o Borja, não vai dar certo aqui. Né, o cara vai chegar pressionado, é, ah, é um jogador caro, precisa mostrar, é, futebol, o Palmeiras fez um investimento alto, então, assim, melhor que o Palmeiras já encerra essas negociações, até porque também, para mim, o jogador não tem vontade nenhuma de ver o Palmeiras, porque se tivesse vontade, já teria vindo, já teria feito um esforço, já estaria aqui, né, então o Palmeiras não precisa ficar se humilhando para ninguém. Não, não deu certo a negociação? Pega esse dinheiro, investe em outro. Mais que a torcida do Palmeiras, é chata é, porque vocês já estão analisando um jogo. Agora, quem acompanha o futebol dele, quer fazer uma análise mais ampla, aí é diferente, né, não, é eu conheço, eu acompanho o River, sou torcedor do River, sei lá, gosto de assistir os jogos do River, eu sei como ele joga, aí, tudo bem, mas que também já virou uma novela chata, o torcedor também não aguenta mais, isso é certo, né, então, assim, a diretoria do Palmeiras também precisa ser um pouquinho inteligente, né, não deu, jogador não quer, bola para frente. É, outro também que está pautado aí, que estava certo, esquentou a negociação, ia fechar a semana com o Palmeiras, do Anilo, né, do Nice da França, que é um volante, não, está quase certo, vai ser contratado, até agora, nada. A diretoria do Palmeiras que não consegue avançar na negociação, será que tinha negociação mesmo? ficamos aqui com cara de tacho, é, tentando trazer informações para vocês, e, também, né, nessa dúvida do que acontece dentro do Palmeiras. Não tem como fugir de mercado da bola agora, não é que eu não vou trazer informações de mercado da bola, não tem como deixar de falar disso, é o momento, é contratações, se você ligar a TV hoje em qualquer canal de esporte, vão estar falando sobre contratações, fulano quer contratar, Santos quer contratar tal jogador, São Paulo também está sondando, Corinthians, Palmeiras, vai ser o assunto do momento, né, pouco se concretizam, a gente sabe disso, são especulações, não tem como deixar de falar do mercado da bola que esse é o momento, mas, o torcedor fica com cara de tacho, fica porque eu me coloco no lugar de vocês assistindo aí do outro lado, falando, fulano, se você pegar todas as mídias que falam de Palmeiras, você vai ver que cada um tem um jogador diferente, eu entendo, porque eu também assisto, né, eu não só gravo vídeo, mas eu também consumo, eu também fico me perguntando, será que o Palmeiras está negociando mesmo, ou será que a diretoria do Palmeiras que não consegue avançar em nada, será que eles são lentos, ou o Palmeiras está de boaça, não quer fazer contratações agora, o que aparecer de bom no mercado, que não for tão alto o valor, aí o Palmeiras vai, né, fechar a negociação, por enquanto está ali só no banho maria, como se diz, gente, eu também, eu juro, eu juro para vocês que eu também tento buscar a informação mais verdadeira possível para trazer aqui para o canal, não adianta me xingar, eu não faço contratações no Palmeiras, eu passo a informação que eu recebo, e eu tenho uma pessoa de confiança, sim, que eu confio demais, e vocês podem abrir os sites aí, vai, está todo mundo falando do André Horta, do Borré, do Danilo Santos, todo mundo está falando desses jogadores, que o Palmeiras estava assondando, aí um dia esquenta a negociação, outro dia já não quer mais, é difícil, eu entendo você que fica com cara de palhaço aí do outro lado, eu também fico, mas assim, gente, é sempre tentando trazer a melhor informação para vocês, eu só acho que já ficou chata essas novelas, as três, na verdade, porque do André Horta já faz uns quatro dias também, que saiu aí na mídia, e enfim, vamos mudar o foco aqui, mesmo assim, eu continuo atualizando vocês aí, assim que eu souber de algo, mas vou tentar focar em outros assuntos aqui do canal, no canal também, tá, não apenas especulações, a gente vai falando de outras coisas também, até porque agora o futebol, se parar mesmo, a gente vai ter que se reinventar aí com informações, mas fiquem tranquilos aqui que eu vou sempre tentando atualizar vocês da melhor forma, só reforçando, eu não estou aqui de brincadeira, tá, eu sei o que eu falo, eu estou aqui há cinco anos, não foi ontem que eu quis criar o canal e estou aqui fazendo graça, não, realmente isso é muito sério, realmente eu falo olho a olho com vocês, eu trago informações e se eu falei de um jogador, eu também trago a minha opinião, que eu acho que é o que vocês querem saber, cara, isso aqui é o que você acha, e eu trago a minha opinião e quero saber a opinião de vocês também, sempre gosto de interagir aqui nos comentários, enfim, esse é o vídeo, família, eu sei que vocês estão de saco cheio, eu também estou e eu quero saber a opinião de vocês aí sobre esse mercado da bola aí, né, que só especula e também não traz, o Palmeiras não traz ninguém, mas como eu falei, eu não tenho pressa nenhuma, tamo junto família, a gente se vê aí, provavelmente mais tarde com mais informações do Palmeiras, até mais e avante palestra.